Apenas uma ambulância do SAMU está disponível para atendimento. A situação do veículo fabricado em 2010 é precária segundo os funcionários que temem gravar entrevista. Um dos 13 servidores conta que quando saem para uma ocorrência e chega a outra, é preciso pedir ajuda dos bombeiros. E quando um acidente é grande, com quatro ou mais vítimas, apenas duas são atendidas e removidas por vez. Não tem como eu prever o número de vezes que eu fiz reportagem sobre o SAMU. Foram várias, desde a implantação do serviço em 2012. E no ano passado, principalmente, nós tivemos várias situações em que eu tive que correr lá no SAMU em função de denúncias de pessoas da comunidade, dizendo que nós estávamos sem o serviço. Então, em 17 de junho de 2014, ou seja, praticamente um ano, eu fiz uma matéria dizendo o seguinte, cidade está sem o serviço do SAMU. A situação acontece hoje, novamente. Então, estamos há um ano nesta novela sem fim. Jornalista há 25 anos, Cacau Moraes diz que não consegue entender a administração do serviço. Se a SAMU está com ambulâncias antigas em Cachoeira, deveria o governo ter buscado a reposição dessas ambulâncias. Além de não buscar a reposição, a recuperação desses veículos é muito demorada. Nós tivemos uma situação, uma vez, que eu fiz a reportagem, que as duas ambulâncias do SAMU estavam estragadas. O governo alugou uma outra ambulância, uma ambulância particular. Essa também estragou. E foi esse um dos motivos de uma reportagem minha que está aqui, na tela do computador, em 17 de junho do ano passado. A cidade ficou sem o serviço de ambulância, porque tudo que o governo fez não deu certo, assim como não continua dando certo até hoje. Os funcionários afirmam que o veículo não deveria sair para atender, porque o engate da porta lateral está estragado. Tem cheiro de queimado pela pane no ar-condicionado e ruído na roda dianteira à direita. Os problemas são conhecidos pela Secretaria Municipal de Saúde e, segundo os funcionários, nenhuma providência é tomada. Eles apenas dão uma tapeadinha. Nós temos um setor que cuida exclusivamente da manutenção dos veículos. Essa pessoa já está sabendo de tudo isso. Esses pedidos de conserto já foram realizados. Só que ocorre que cada licitação que é feita, cada empresa que ganha é uma empresa diferente. As manutenções são feitas pela Secretaria de Saúde. Nós temos as oficinas que fazem as manutenções, mas a gente já entrou com o pedido para receber um veículo novo. No mês de maio, uma reportagem denunciou que as ambulâncias não atendiam as ocorrências. O vereador Daniel Tarasconi, do PMDB, disse que o serviço é uma obrigação do sistema de saúde. Infelizmente, a saúde nossa, básica, está passando por um problema muito grave. E as pessoas estão precisando. As pessoas mais carentes, que não têm condições de pagar um plano de saúde, acabam acarretando esses problemas. Segundo a diretora-geral da Secretaria Municipal de Saúde, a situação precária no veículo não é o que impede o atendimento. No momento, a gente não tem o profissional que é essencial para a SAMU avançada, que seria o médico. Nós tivemos um concurso público há pouco tempo, a gente está esperando a homologação desse concurso, que alguns profissionais médicos foram inscritos e aprovados, para então a gente poder completar a equipe e aí colocar as duas ambulâncias em funcionamento. Nós precisamos entender que a SAMU, com certeza, tem que ter um médico disponível. Hoje, se uma pessoa tem um problema grave, está infartando, precisa de um atendimento de emergência, nós não temos aí um profissional na área. Então, a gente sabe que o ano passado, segundo dados que nós fomos a fundo para ver qual era o problema que estava acontecendo, o ano passado, um repasse de 12 parcelas veio para o município, só três do governo do estado. Então, isso acaba prejudicando e muito a saúde, porque a gente sabe que tudo isso tem um custo, e esse custo tem que manter um corpo técnico para que dê condições para que o sistema seja o mínimo necessário para ser atendido. Agora, a gente espera que, através dessa denúncia ao Ministério Público, alguma medida seja tomada. Porque, veja bem, os funcionários não aguentaram mais essa situação. Eles recorreram ao Ministério Público porque o Poder Público não tomou a iniciativa de recuperar as ambulâncias, de ter um serviço mais eficiente. Então, a expectativa da comunidade, a nossa expectativa que faz as matérias aqui no jornal, que vocês que fazem o trabalho para a televisão, é que essa situação, essa novela, tem agora um fim. Nós temos uma conclusão e que não fiquemos mais sem esse serviço.